Você não sabe de Counter-Strike e o seu time é ruim. Meu irmão, você além de ruim, você é delusional. Você assistiu um pouco de Counter-Strike no seu dia a dia e até agora você entender... Tá afim de melhorar a sua performance com treinos e muito mais? Eu apresento a você a PRAC. Após logar sua conta na Steam, você já pode escolher os diversos modos e mapas para começar seu treino. Na PRAC, você pode escolher a skin que quiser para treinar. Nos servidores da PRAC, você conta com um ganho considerável em FPS e desempenho comprovados. Você também ganha skins apenas realizando algumas missões diárias. Muito simples. Conheça a PRAC pelo link na descrição. Hum, Frozen. Recua Frozen. Ah, é que ele tá com o cara do meio com ele, ó. Não recuou, mas tem um suporte ali, ó. Broke. Eita lá. Aqui, é 14. Cara, Pocão. Deixa. Vocês acreditam em mim? Você acredita em mim, Apocão? Lógico, velho. Eu assisto CS todo dia, velho. Quase todo dia. Quase, né? Muitos anos. Décadas, velho. O jogo tá 12 a 10. Você tá ganhando um jogo de 12 a 10, terceiro mapa, contra um time, um dos melhores times do mundo. Você tomou um round, você tá sem dinheiro, e o round ficou 3 TR com a bomba plantada contra dois CTs. Se o seu time tentar, por algum motivo, ir lá atirar uma arma, matar, dar o retake, eu tenho uma má notícia pra te dar. O seu time é ruim, tá ligado? Você não sabe de Counter Strike, e o seu time é ruim. Se você num 12 a 10, que você não vai ter dinheiro no próximo round, e o outro time tá com 3 no bomba e bomba plantada, e você tem dois caras, um de M4, um de AW, um de AK, um de AW, e você vai no round, me desculpe. É um fato. Você não vai conseguir me provar que você tem qualquer justificativa pra ir num round desse. Porque você vai perder o round, vai ficar 12 a 11, e você vai tomar o 12 a 12, e na prorrogação você vai perder, porque o seu time é ruim. Só isso. Essa é a má notícia que eu tenho pra te dar. Ah, Gal, mas eu acho que tem situações e situações, e dá pra ir nesse 2x3. Continua perdendo. É, é duro, velho. É, chegou a ficar 2x2, mas os caras sabendo onde é que estavam os dois jogadores da Cloud9, e um da Cloud9 com 10 de vida, né? No Tigrinho, você sempre acha que vai dar. O segredo do Tigrinho é deixar parecer que você tá fazendo o que é certo. Esse é o segredo do Tigrinho, tá ligado? Se não parecesse que dava pra ganhar, ninguém ia ser burro de apostar. De ir, é. Entendeu? Então, o que mais... Cara, é impossível, é impossível você assistir um pouco de Counter Strike no seu dia a dia, e até agora você entender, não entender, que num round que o Terry tá com 3 plantado no bombe, com a bomba plantada, e você tá com 2. E você não tá falando que você tá jogando contra um time ruim. Você tá jogando contra uma phase. Do tipo assim, você tá colocando na sua cabeça que 3 caras da phase com a bomba plantada vai te entregar um round. Meu irmão, você além de ruim, você é delusional. É uma mula, é. Tá ligado? Você é delusional. E você não vai ganhar essa partida, porque o CS é isso. Esse, em alto nível, é o 0,1. Isso é o que a gente viu a Vitality fazendo contra a GameLegion. Isso é o que a gente tá vendo a phase fazer contra a Cloud9. Então, esse... Ah, Gal, mas eu fico muito nervoso nesse tipo de situação. Pô, se não tivesse um dos cinco jogadores pra conseguir falar pra esses dois caras que não é pra ir, se não tiver um técnico, se não tiver alguém... Pô, irmão, o seu projeto, ele tá fadado a ficar estagnado. Não tem pra onde ir hoje em dia. A barra não tá alta. A barra, ela tá onde sempre foi. Que é um lugar pra você ser campeão, pra você ser bom, é um lugar difícil. E se você não fizer o que tem que ser feito, é complicado, velho. Então, quando eu vejo... Naquele round do 12 a 10, que eu vi os dois caras indo no DX3... Eu falei, Apocão, eu falei, esse jogo aqui já acabou. Não tem o que fazer, velho. Não tem. E aí, mais um dia, que você vai ver um time ruim falar... Pô, nós quase ganhou. E mais um dia, que você vai ver um time bom falando... Ó, deu tudo errado e a gente ganhou. Vamos se ligar pro próximo. Mano, eu tô falando, Apocão. O básico, velho. Eu tô aqui, dez e pouco da manhã, falando o básico pra você, velho. Então, você não sabe, você não pode ir para trás e ver o que está acontecendo. É, é. Mas você tem que se adaptar no voo, sabe? E, mais importante, nós temos que ser capaz de jogar o nosso jogo, mas ser capaz de se adaptar também... Olha lá, tá falando, né? Que o mais importante era eles terem jogado um jogo bom, mas mais importante que isso é conseguir se adaptar num dia que as coisas estão dando errado e eles conseguiram se adaptar. Espero que a fase aí dos velhos tempos esteja de volta aí, valeu. É muito dura, Apocão, a competição é muito dura, velho, é muito dura. Eu não... Pô, tá faltando quatro minutos, Apocão. Seu time tá ganhando de um a zero, é Copa do Mundo, é playoff, tá volante e subiu. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Eu não tenho outra palavra pra te falar, cara. Você é ruim. Perdão, Fred. Você é ruim. Qualquer coisa que... Não, mas qualquer coisa que falem ao contrário, você tá querendo... Pô, velho, não é? Você é ruim, velho. Quatro minutos, Apocão. E agora cabe você não ser ruim de novo se tiver outra chance, mas talvez não tenha, né? É isso, velho. O problema não é nem o Fred não ser ruim de novo, Apocão. O problema é colocar ele nessa situação. O problema não é o Fred subir de novo, o problema é dar a oportunidade pra ele subir de novo. Entendeu? É não. O cara pode melhorar, né? O cara pode melhorar, mas... Cara, tem a parábola do monge e o escorpião, Apocão. Eu já vi, eu já vi essa... Isso daí é legal. É a parábola do monge e a mula. Quer dizer, não é nem o monge e o escorpião. Vamos fazer a parábola do técnico e a mula, velho. Técnico, ele viu uma mula presa naqueles negócios do mata-burro, tá ligado? Na fazenda tem um mata-burro que, quando a mula vai passar, ela prende a pata pra ela não conseguir fugir. E aí o técnico foi lá tirar a mula do mata-burro e a mula deu um coice no técnico. Aí o jovem aprendiz falou, porra, mas que mula é essa, né? Ô, técnico, não chega mais perto dessa mula. Aí o técnico olhou pro lado, olhou pro outro e falou, não, pô, eu vou ajudar essa mula. Foi lá ajudar a mula, tomou outro coice, velho. Ficou todo, foi pro hospital. Mas aí o técnico saiu do hospital, foi lá, voltou, foi ver se a mula tava lá, a mula ainda tava lá. Ele, pô, mano, eu vou ajudar a mula. E aí ele tomou o terceiro coice. E aí o aprendiz falou, porra, técnico, o que que você tá fazendo? Ele falou, pô, o instinto da mula é ser mula. E o meu instinto é ser mula junto com a mula. Não, não é assim a parábola, velho. Não é? Não, a parábola não é assim, mas você tá fazendo a parábola competitiva, justo, justo. Não é, velho, por que, porra, pô, cão. Não é? Caraca, tu transformou o monge escorpião num mula e um outro mula junto, cara. Não, é, porque na parábola original, o escorpião morde o monge, pica o monge e o monge fala, a índole do escorpião é picar e a minha índole é ajudar. Mas no técnico, velho, ele não pode ter a índole de ajudar, velho. A índole principal de um técnico, por incrível que pareça, em 2024, eu tenho que explicar que a índole principal do técnico é ganhar, tá ligado? E aí, meu irmão, se você é um técnico e sua índole principal não é ganhar, pô, velho, você tá, pô, aí você pode ir num asilo, você pode ir num trabalho voluntário, você pode doar sangue, você pode ajudar numa igreja, numa quermesse, não é? Pô, eu quero fazer a vida do cara ser um cidadão melhor. Pô, você tem muitos trabalhos sociais pra fazer isso. Agora, o técnico, Apocão, ele é um cara que ele tem que fazer o atleta ser campeão. O meu objetivo é fazer esse cara ser vitorioso, não é? Qual que é o seu maior objetivo? Meu objetivo é fazer esse jogador, esse atleta campeão. E dentro desse processo, ainda torná-lo ele um ser humano melhor, não é? Se possível, né? Se possível, se possível, né? Pô.